E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estou aqui. Cara, eu queria falar a minha experiência, que eu estou com o Drizzy. Oi Drizzy, manda um aí para as pessoas. Filho da puta. Oi gente. Eu pensei que eu ia ficar em silêncio, mas não se esqueçam de estourar o áudio, né, seu filha da puta. Ah, desculpa, eu vou falar de novo, vai. Oi gente. Obrigado, viu cara. Então pessoal, ó, é o seguinte, eu ligo meu GTA, eu começo com o Trevor vestido de Batman, eu mudo para o Franklin com a camiseta do Corinthians, e agora não tem como ficar mais San Andreas do que tendo o Mitsubishi Eclipse do Velocity. Só falta mudar para o Michael e ele tá com a roupa do Naruto. Caralho, é o próximo mod. Na verdade eu acho que o Michael, se não me engano, ele tá de Flash, mas enfim. Então pessoal, é o seguinte. Bom, vocês estão vendo aqui, é o Eclipse do Veloz e Furioso Zoom, que o Toretto, se não me engano, ele empresta pro Brian, e a máfia lá, os chineses da máfia... É chinesa? Não lembro, faz nem tempo que eu não assisti, whatever. Explodem o carro lá, o chinês para de moto lá e desce bala no carro. O japonês. É japonês? O japonês, a máfia é japonês então. É. Destrói o carro do Brian, e aí o Brian fica devendo uns 10 segundos, que ele paga no final, se não me engano, com missão, alguma coisa assim, whatever. Olha o spoiler, olha o spoiler, olha o spoiler. Se você não assistiu o Veloz e Furioso Zoom, campeão, eu sei o que você tá fazendo da sua vida, repensa ela. Bom, galera, isso aqui é só o skin. O skin modifica o carro do Massacro, né? E desliga nos detalhinhos aqui. Olha, Drizzy, que da hora, né? O Drizzy não tá vendo, entendo. Detalhinhos. Tem novo, tem a desse... Olha aquela parte ali, mano, que... Nossa, muito louco. Nossa, aqui é áudio estourado, vou matar o Drizzy no final do vídeo, sério. Ó, tem o negocinho do NOS aqui do lado. Dos dois lados, né? Tem o adesivinho do NOS. No cantinho dela tem Sparkle, tem... Todos os patrocinadores. Aquela skin rasgada e roxa, né, do lado. O carro vem sem nada, eu coloquei o aerofólio, coloquei a roda branca, o neon verde e a fumaça verde também, pra ficar mais legal. O capô de carbono, pra ficar mais parecido também, porque o capô lá no filme também, ele é de carbono preto escuro, assim. E, velho, é o carro dos Valores Furiosos, caralho. Qual a vantagem de jogar GTA com mods e não ter um carro dos Valores Furiosos? E o Massacro... Mano, o Massacro é um carro bosta, né, velho? Né, dizinho? Não, para, o Massacro é mó louco, mano. É um dos melhores esportivos, eu tô nervoso com você. Agora eu te amo, porque agora o seu áudio tá lindo. E o Massacro não é um dos melhores esportivos. Ninguém joga de Massacro, essa é a real, tá ligado? A não ser quando tem aquela corrida, você pega o Massacro Stock. Não, mas normalmente, qual que é melhor? Ah, o Massacro Stock é o mais rápido, né? É, o Massacro Stock. O Drizzi, o Drizzi, o Drizzi, ou ele tá com delay, ou ele tá com muita raiva de mim mesmo. Eu tô com puta delay, porque, porque eu te respondo na hora que você fala. Aí você me escuta muito tempo depois. Desculpa, gente. O Drizzi tá com delay, desculpa, gente. Mas enfim, esse vídeo aqui é só pra mostrar, colocar o link na descrição de mais, é esse skin. Como eu falei, o carro vai vir, é liso, né? Deixa eu spawnar um carro aqui. Deixa eu apertar F4, V, C, ó, tá, tá, tá. Ô, cacete, meu trainer fica travando, mano. Todo vídeo meu trainer trava, cacete. Tem que parar, eu acho que travou o trainer, galera, desculpa. Eu ia spawnar um sem, mas foda-se, depois vocês veem. É o carro, mano, vai vir um Massacro sem nada. Só verde com a pintura. Aí você tem que colocar o spoiler e o capô e o neon pra que dê certo. Deixa eu ver se dentro do carro vai funcionar, pera aí. Não vai funcionar, realmente. Travou o trainer, foda-se, foda-se. O importante é vocês estarem vendo aqui o carro do Velozes e Furiosos agora. O carro do Brian, o carro que foi destruído no primeiro filme, né? Enfim, é um dos carros mais marcantes da série. Eu acho que depois do Skyline do Brian é o mais marcante. Supra. Do Supra? Você acha o Supra mais marcante? Oi? Não? Ah, tá. Também. O Supra é louco. Ah, não, o Supra é animal. O Supra é laranjado. Cara, é verdade. Nossa, aquele Supra é laranjado. Ele é muito bom, velho. Quando chegar... Puta, vai ter mod dele. Eu vou trazer também. Mas esse verdinho, mano, sempre me marcou que foi um dos meus carros favoritos da série, assim. E o Skyline também era muito foda. O Skyline, pra mim, é o top 1 do mundo, assim. O Skyline, porra... Até hoje o Skyline é um carro louco pra caralho. Eu tava vendo o vídeo do... O Supra ainda... Ah, hoje a... O Supra ainda hoje já virou carro de tio, né? Tipo, o carro meio velhão. Mas o Skyline, até hoje, é carro pica. Mano, eu tava vendo o vídeo do Castanhari e o Skyline, ele era do Paul Walker, né? Aquele Skyline. Caralho, é muito foda, né? Não era, não era do filme, tá ligado? Era do Paul Walker. Ele pegou o Skyline dele e levou pro filme. Puta, vai tomar no cu. Que foda, né? Bom, pessoal, então tá aqui Franklin com camisa do Corinthians, mas com o Skyline aí do... Do... Do Paul Walker. O Skyline, não. Roubado, provavelmente. É o Eclipse. Ele ia dar uma puta. Com o Eclipse do Velócio Furioso Zoom aí, o carro que era do Toretto, que foi pro Brian, Enfim, se você gostou do mod, o link tá aí na descrição, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Como sempre, conteúdo de skin é muito foda pra você fazer machínimas e tal. Caralho, vou ter pessoas com machínimas da máfia lá, dos japoneses da máfia lá, chegando e, mano, mandando bala nesse carro. Vai ficar da hora. Isso aí, pessoal. Um beijo na bunda. O quê? História mesmo. Nem vai ter 10 pessoas que fizeram já, quando você quiser fazer. É verdade, né? Conta a mesma história. Conta a ideia. Bom, então façam. Façam e me mandam. Eu divulgo o canal de quem fizer e me mandar essa porra. Mas se fizer, bem feito, né? Façam com qualidade, essa porra. É isso aí, gente. Beijo na bunda, deixamos vocês. Espero vocês na próxima. Link na descrição. O canal do Drizzy, como sempre, também na descrição. O canal do Drizzy e o Sr. Delay. Um beijo na bunda. Até a próxima. E valeu! Oi, gente!